Então vamos começar, eu vou usar o barbante branco número 6 e o barbante vermelho número 6 e o verde mesclado, ok? Então vamos começar com a nossa corrente inicial e fazer aqui 6 correntes, 3, 4, 5, 6 e a agulha que eu estou usando é a 3.5 Fecha aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo Eu também não sei o nome dessa flor, que eu vou fazer pela foto, então a foto que a moça me mandou não tem nome a flor Vamos subir aqui 3 correntes e vou fazer aqui dentro desse círculo 15 pontos altos Porque nós vamos ficar com o total de 16 pontos altos com essas 3 correntinhas, ok? Então vamos fazer os 15 pontos altos e volto no final para a gente continuar Fiz o total de 15 pontos altos com as 3 correntinhas e 16 Vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo Aqui eu vou subir 1, 2, 3 para formar o ponto alto e mais 3 correntes de espaço, ok? Vou pular 1 ponto de base, no próximo vou fazer 1 ponto alto 3 correntes, vou pular 1 ponto de base, no próximo 1 ponto alto 3 correntes, vou pular 1 ponto alto e assim eu vou fazer, fazendo assim o total de 8 argolinhas dessa, tá? Nós fizemos 3, tem que ficar o total de 8 Fiz aqui a oitava, 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha nós vamos prender com ponto baixíssimo Vai ficar meio assim, mas depois ela abre, tá gente? Vamos passar aqui para dentro com ponto baixo E vamos subir aqui 6 pontos altos 1, 2, 6 correntes, desculpa 3, 4, 5, 6 Vamos segurar e vamos fazer mais 3 correntes 2, 3 Vamos pegar aqui na terceira que nós fizemos aqui, ó E vamos fazer 1 ponto baixo Vamos dar 4 laçadas na agulha 3, 4 Vamos fazer aqui dentro, ó Puxa 2 Puxa mais 2 Puxa mais 2 Puxa mais 2 Puxa as últimas 2 Agora vamos dar 3 laçadas E vamos fazer ponto triplo Puxa 2 Puxa 2 Puxa 2 Puxa mais 2 Dá 2 laçadas Puxa 2 Puxa 2 Puxa 2 Puxa mais 2 Vai ficando assim Agora nós vamos fazer o ponto alto normal, ó Tá? Agora meio ponto alto Meio ponto alto puxa tudo de uma vez, ó Tá? Agora vamos passar pro próximo espaço com um ponto baixo Vai ficando assim, tá vendo? Agora vamos subir de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos segurar aqui Vamos segurar aqui, fazer 1, 2, 3 Volta aqui na terceira E faz um ponto baixo Dá 4 laçadas na agulha, ó Tá vendo? E vamos puxar a laçada de 2 em 2 Puxa 2 Puxa 2 Puxa mais 2 Mais 2 Mais 2 Mais 2 E mais 2 3 laçadas Puxa 2 Puxa mais 2 Mais 2 Mais 2 Agora 2 laçadas Opa 2 laçadas na agulha Né? Ó 1 2 Puxa 2 Puxa 2 Puxa 2 Uma laçada só Faz um ponto alto normal Uma laçada E faz meio ponto alto Que puxa tudo de uma vez Vai lá na próxima Faz um ponto baixo Ó E assim vai ficando as pétalas da flor Tá vendo? Ó Vamos fazer de novo 2 3 4 5 6 Segura aqui na sexta E faz 1 2 3 Correntinha Volta na terceira Correntinha Faz um ponto baixo Tá? 1 2 3 4 Laçada na agulha E vamos puxar de 2 em 2 2 2 2 2 Mais 2 Mais 2 E mais 2 3 laçadas na agulha Puxa 2 2 2 2 2 E mais 2 2 laçadas na agulha Puxa 2 Puxa 2 2 Agora 1 laçada só Faz o ponto alto normal Agora Meio ponto alto Puxa tudo de uma vez E aqui no próximo espaço 1 ponto baixo Ó Vai ficando assim As pétalazinhas Então vamos repetir Essa mesma Essa mesma coisa Essas mesmas pétalas Igualzinho por 8 vezes Tá? Em cada agulha Vai ficando assim Mas aí vai abrindo Tá vendo? Vamos repetir E volta no final Ok? Ó Cisto das pétalas Tá vendo? Agora nós vamos fechar Aqui ó Tá vendo aqui? Nós vamos fazer um ponto Baixíssimo Aqui ó Ui Puxou o fio Ficando assim Agora aqui Nós vamos fazer o seguinte Nós precisamos fazer A pétala desencontrada Ela Sai daqui Entre uma pétala e outra Agora nós vamos fazer Uma Duas Três Vamos pegar aqui Aqui atrás São Contando com as correntinhas Tem um Dois Tá? Aqui no terceiro Pula dois pontos Aqui no próximo Aqui ó Nós vamos prender Aqui Vou pela frente É melhor Tem as correntinhas Tem um ponto Dois pontos Tá vendo? Então aqui no meio Nós vamos fazer Um ponto baixo Ó Posso fazer mais quatro Correntinhas aqui Vamos fazer um ponto baixo Aqui no meio E aqui nós vamos fazer As argolinhas Da Da segunda carreira Da pétala Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Correntes Vamos vir aqui No meio De novo Tá vendo? No meio Da pétala Faz um ponto baixo Vai ficando assim Essa aqui não conta Tá? Isso aqui é só Pra gente Continuar A pétala Começar aqui Tá? Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos pular dois Ó Pular as correntes Essa corrente E mais dois pontos altos Ó Que ficam três pra cá E três pra cá Então no meio Nós vamos fazer O ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos dividir Os três pra lá E três pra cá E vamos fazer O ponto baixo Ok? Então vamos fazer Essas Essas argolinhas O total de oito Argolinha Ok? Cheguei no final Aqui ó A gente não vai Prender nessa daqui A gente vai Prender aqui ó Tá? Onde nós começamos Vamos prender Com ponto baixíssimo Faz uma correntinha Vamos cortar ali E vamos começar Com o barbante vermelho Vamos prender O barbante vermelho Atrás de qualquer Uma dessas Pétalas Dessas argolinhas Aqui tá? Vamos prender aqui Qualquer uma delas Ó E aqui nós vamos subir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Segura E faz Uma Duas Três Na terceira Nós voltamos Fazemos um ponto baixo Nós vamos repetir Essas mesmas pétalas Porém com o vermelho Faz uma Duas Três Quatro Laçada na agulha E vamos voltar Aqui dentro E fazer Puxa duas Puxa duas Puxa mais duas Puxa mais duas Puxa mais duas Uma Duas Três Vamos fazer Puxa duas Puxa mais duas Puxa mais duas Ficaram duas Uma Duas Vamos fazer Puxa duas Puxa duas Puxa duas Um ponto alto Meio ponto alto Ó Tá vendo? Vai ficando a pétala Porém atrás Entre uma e outra Tá vendo? Agora aqui ó Na próxima agulha Nós vamos fazer Um ponto baixo Ó Que a pétala Vai ficando Assim Tá vendo? Ó Agora nós vamos subir Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis né? Uma Duas Três Na terceira Vamos fazer Um ponto baixo E vamos dar Uma Duas Três Quatro E vamos fazer De novo Ó Puxa duas Puxa mais duas Puxa mais duas Puxa mais duas Puxa mais duas Uma Duas Três Puxa duas Puxa duas Puxa duas E puxa duas Agora só duas Puxa duas Puxa duas Puxa duas Uma só Faz um ponto alto Agora faz Meio ponto alto E prende Na próxima agulha Com um ponto baixo Veja como está ficando Olha que legal Tá vendo? Vai ficando Assim ó O vermelho Intercalando A pétala branca E aí nós vamos Trabalhar Por toda a volta Essa mesma repetição Em cada agulhinha Dessa nós vamos Fazer uma pétala Ok? Então vamos Continuar fazendo Tá? Até completar As oito pétalas Então veja Como que está ficando Olha Uma graça Essa flor Tá vendo? Agora aqui ó Já finalizei Aqui o vermelho E vou prender Aqui ó Com ponto baixo Faço uma corrente Para cortar o barbante Aqui se a gente Quiser cortar Bem Senão a gente Pode continuar Para fazer as argolinhas Do verde Tá? Vamos fazer aqui As três Quatro argolinhas Para a gente chegar Aqui dentro Ó Tá vendo? No terceiro ponto alto Faz um ponto baixo Tá? Agora vamos fazer Seis Seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vamos lá Na pétala Por três pontos Ó E faz O ponto baixo Aqui dentro Tá? Agora fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vamos na terceira pétala Ó Vamos fazer Um ponto baixo Seis Correntes Vamos na pétala Nos três pontos altos Vamos fazer O ponto baixo Ui E assim vai ficando Ó Nós precisamos fazer As oito Os argolinhas Ok? Então vamos fazer Completar o restante E volto com o barbante Aí terminando Essas correntinhas Pode cortar o barbante E vamos voltar Com o barbante Verde Eu vou ter Antes Ó Pra fechar Aqui Tá vendo? Com o ponto Baixo Corta a linha E vamos colocar O barbante verde Do lado avesso Da flor Qualquer lugar Você pode Prender Eu vou prender Aqui logo Em seguida Pra juntar Pra juntar Essas duas pontas Ó Aqui eu vou fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Volto aqui dentro E faço um ponto baixo E faço um ponto baixo Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Volto aqui dentro Faço um ponto baixo Um ponto baixo Do lado lá Ó Faz um ponto baixo E faz um Dois Três Quatro Cinco Seis Correntinhas Prende Prende com ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Prende no mesmo lugar Com ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Prende no mesmo lugar Com ponto baixo Uma Corrente Passa pra próxima argolinha Então vamos ver como tá ficando Ó Tá vendo? O verdinho vai aparecendo Entre as pétalas Tá vendo? Ó Vai ficando assim Ó O verde no intervalo das pétalas Ok? Entre uma pétala vermelha e outra E assim nós vamos trabalhar por toda a volta da nossa flor E volto no final pra gente ver ela finalizada Ok? Então vamos terminar com o verde Então finalizei a flor Veja como ficou Olha que linda que ficou O verdinho aí em volta Ficou linda As pétalas vermelhas Só dá uma puxadinha assim Ó Que elas Aparecem melhor Amarela, tá? Eu vou fazer aqui Correntinhas Total de Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez correntinhas Tá? Eu vou vir aqui ó Na segunda correntinha Com um ponto baixo Um ponto baixo E vou trabalhar Cada Cada correntinha Eu vou trabalhar Um ponto baixo Tá? Fica um total De Nove pontos baixos Né? Que eu fiz dez correntinhas Mas eu voltei na segunda Fazendo O ponto baixo E segue fazendo Então gente Já se inscreve No canal Tá? Se inscreve Compartilha o vídeo Vamos divulgar Pra mais artesãs Aí vai adorar Esse modelinho Aí Nas suas peças Então vamos ver Ó Ficou o total De Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora vamos Virar aqui O nosso Botãozinho Vamos vir aqui Ó Pegando na Argolinha de trás Ó Passa o barbante Pra cá Pega na argola De trás Ó E faz um ponto baixo Puxando Vou pegando Na argolinha De trás E vou fazer Pontos baixos Ó Só na argolinha De trás O barbante Tá agarrando Só pegando Na argolinha De trás Vai ficando Legal Ó Último aqui Ficando Assim Tá Então nós Estamos Já na Terceira Carreira Né Então vamos Virar Aqui Na segunda Carreira Que a primeira Foi correntinha Vamos vir aqui Ó Nessa Primeira Argolinha Aqui Ó E vamos fazer Pontos baixos Ó Um ponto baixo Pegando somente A argola Opa De trás Ó Eu não vi se o vídeo Desfocou aí Gente Me desculpa Tá Agora que eu prestei atenção Na câmera E tava fora Do desfoque Desculpa Esse desfocou Ó Vindo Mas é só fazer Pontos baixos Ó Terceira carreira Vira Vou vir aqui Ó Aperta A coisinha Vou vir aqui Ó Na primeira Ó E vou trabalhando Só pontos baixos Trabalhando somente Pontos baixos Nós vamos fazer O total De cinco carreiras De pontos baixos Ó Nós estamos Já na quarta Carreira Agora a quinta Carreira Tem que prestar Bem atenção Gente Porque a primeira Laçadinha Fica bem aqui Atrás Ó Senão Você pode Perder E ficar O trabalho Torto E aí Nós estamos Já aqui Ó Segue aí Fazendo Olha só Tá vendo Ficou o total De cinco carreiras Agora Nós temos Que chegar Aqui Nesse campo Aqui Então nós vamos Pegar aqui Ó Tá vendo Essa laçada Dessa Essa laçadinha Aqui Ó Viu Ó Olha só Ela tá bem Aqui em cima Ó Aqui Ó Essa laçada Depois nós vamos Vim nessa laçada E nessa laçada Aqui Ó Ó Ela vai estar Bem aqui Ó Tá vendo Vou puxar Tudo de uma vez Ó Puxa tudo De uma vez Opa Essa Essa última Aqui não Essa última Aqui A gente não Tira da agulha Vai ficar Essas duas Aqui ó Aqui vamos fazer Um ponto baixo Né Vou fazer Uma correntinha E vou vir Aqui ó Tá vendo E vou fazer Aqui Ponto Baixíssimo Ó Um ponto Baixíssimo Aqui Puxou Fio Peraí Ponto Baixíssimo Agora nós vamos Subir Essa carreira Aqui Todinha Com Ponto Baixíssimo Ó Um Pegando Somente Essa alcinha Aqui de fora Ó Chegando Aqui em cima Olha só Tá vendo Fez um ponto Baixíssimo Chegando Aqui Nós vamos Fazer Uma Duas Três Corrente E vamos Pegar Nessa Aqui Nessa Daqui Vamos Fazer Um ponto Baixíssimo Firmado Aqui Um picô Aqui Eu vou Fazer Um ponto Baixíssimo E aqui Dentro Vamos Fazer Um ponto Baixíssimo Com Três Corrente Novamente E vamos Fazer Pegar Aqui Nessa Laçada E nessa Daqui Ó Tá apertado Um ponto Baixíssimo Formando Segundo Picozinho Vamos Aqui Ó Um ponto Baixíssimo Aqui Opa Um ponto Baixíssimo Aqui Novamente Um Dois Três Duas Três Correntinhas Pegando Aqui E aqui A laçadinha Aqui Ó Que fica Meio apertadinha Tá Ó Só cuidar Pra não puxar Ó E puxa Tudo Ponto Baixíssimo Agora eu vou Descer Pegando Somente Essa alcinha Aqui ó Com um ponto Baixíssimo Ó Tá vendo Ó Igual nós fizemos Do outro lado Ó Tem que puxar O novo Ele caiu Ó Tá vendo Ponto Baixíssimo Vamos fazer Chegou aqui Ó Tá vendo Aqui nós vamos Fechar Ó Aqui dentro Com um ponto Baixíssimo Uma correntinha E corto Fora aqui O barbante Ó Só dá uma Esticadinha Aqui ó Esticadinha Esticadinha Agora nós vamos Arrematar Aqui Você pode Até Vamos puxar Esse barbante Pra trás É bom Com agulha De tapeceiro Tá Essa agulha Aqui que vocês Estão vendo Aqui ó Nós vamos Usar Daqui a pouco Mas aqui Não precisa Fazer um Arremate Bonito Porque Esse botão Aqui É um Botão De Para aplicação Para aplicar Em tapetes Então Você pode Puxar Aqui ó Puxa Pra cá Também Ó E deixa Esses fios Aqui Corta Um pedacinho Né Pra não Ficar Muito Grande Aqui Atrás Porque Aqui Passa Cola Né Passa Cola Aqui Pra Aplicar Então Não precisa Ficar Lá Muito Bem Arrematado Que vai Ficar Escondido Né Agora Com o Barbante Ver Olha Que gracinha Com o Barbante Verde Nós vamos Aí Fazer As Folhas Eu vou Emendar Aqui ó Eu vou Prender Bem aqui No centro Tá vendo Aqui ó Emendar Aqui Agora Aqui Eu vou Subir Aqui Já Arrematando Esse Fiozinho Aqui ó Passa Pra lá Ó Passa Pra cá Três Correntinha Quatro Cinco Seis Sete Oito Correntinha Tá Então Eu volto Aqui ó Na segunda Aqui Eu volto Com um ponto Baixo Na terceira Do laçada Na agulha E faço Meio ponto Alto Meio ponto Alto É Puxa Tudo De uma Vez Agora Eu vou Aqui No terceiro Um ponto Alto No quarto Aqui ó No quinto Um ponto Alto No sexto Meio ponto Alto Que é Puxa Tudo E no sétimo Aqui Um ponto Baixo Ficou aqui A folhinha Tá vendo Vou vir aqui No meio Eu vou fazer Aqui um ponto Baixíssimo Tá vendo Aqui eu vou Subir novamente Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Correntinhas Pula a primeira E vem na segunda Com um ponto Baixo Do laçada Na agulha Faço Meio ponto Alto E agora Eu vou fazer Três pontos Altos Um Dois Três E três No Aqui ó Faço Meio ponto Alto E no último Um ponto Baixo Venho aqui Dentro De novo E faço Um ponto Baixíssimo Olha só Ficou Duas folhinhas Pronto Né Agora Aqui eu passo Essa folhinha Pra cá E aqui Eu vou fazer Doze Correntinhas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Bom Eu faço Vou fazer Doze Porque Eu acho Que você faz O tamanho Que você quiser Fazer A sua aplicação Tá Aqui Eu corto Né Pra ficar Pronto Ficou Nosso botãozinho Bonitinho Ó Quero cortar Essa beiradinha Aqui Pra ficar Legal E olha Como ficou Tá vendo Ficou lindo Né Agora Nós vamos Fazer Esse Trabalhinho Aqui Ó Então Você vai Esses Arrematos Aqui Essas folhinhas Então Você vai Pegar Uma agulha De tapeceiro Vai Colocar Aqui Dentro Ó Aqui Ó Tá vendo No verde Aqui Embaixo Tá Bem Aqui Embaixo Ó Tá Pegando Direito Aqui Peraí Bem Aqui Ó Tá vendo Bem Aqui Embaixo E aqui Nós vamos Puxar Vai Deixar Aqui Um pedacinho Aqui Atrás Pra Arrematar Vou Vir Aqui Ó No Contar Uma Duas Aqui Na Terceira Correntinha E Vou Puxar Aqui Ó Vou Vir Aqui Eu Contar Um Dois Vem Aqui Por Trás Ó E Vem Aqui No Mesmo Lugar Vou Contar Um Dois Tá Vendo Ó Vem No Mesmo Lugar E Vou Contar Aqui Ó Uma Duas Então Vou Vir Aqui Ó Vai Ficar Tudo Na Mesma Altura Ó Vou Vir No Mesmo Lugar Opa E Olha Como Fica Gracinha Ó Fica Arremado Bonitinho Né Agora Aqui Ó Aqui Você Não Precisa Se Preocupar Se Preocupar Com O Arremate Por Que Isso Aqui É Um Botão Para Aplicação Né Então Você Vai Pegar A sua Colinha Aí A sua Cola Eu Usa A cola Diz Acrilex Passa Cola Cola Tudo Aqui Ok Então Espero Que Vocês Tenham Ah Coloquei Uma Pérola Aqui Também Ó Pode Ser Até Uma Pérola Vermelhinha Que Vai Ficar Legal Ok Só Um Momento Veja Que Legal Passei Esmalte Na Pérola Branca Para Ficar Vermelhinha Tchau Tchau Diz Tchau Tchau